E o seu circuito volta em clima de pagode. Você que está em casa vai agora concorrer ao novo Artista Misterioso. Mas antes disso eu tenho que fazer o sorteio e vou contar com a ajuda do Artista Misterioso desde o primeiro bloco que era para fazer. Para você que está aí e fica no suspense, todos esses telespectadores que participaram, que arriscaram e acertaram. Então é o Tinho Alegria aqui do grupo Na Hora Certa, vai me ajudar. Sorteia aí para mim, já faz o anúncio aí. Dá um de Silvio Santos agora. Quem vai ganhar? Mexe o balaio aí. Mexe o saco, velho. Ajuda aí, nego. Ajuda aí, nego. Segura aí para ele. Porque aí vão pensar que está vendo enganação. Deixa ele segurar para você aí. Vai lá, vai. Abre aí e fala o nome. É uma menina. É uma menina? É uma menina. Ah, para quem é? Sobrenome Rebouças. Olha o suspense. Patrícia Rebouças. Parabéns a você, minha querida. O prêmio é seu, né? Você vai assistir um filme. Se quiser assistir comigo, toda sexta eu estou lá. A gente marca, ok? Porque agora a gente tem aniversariantes da semana. Que personalidades famosas, pessoas imponentes fizeram aniversário. Juntos vamos relembrar aqui. Solta aí para a gente aniversariantes da semana. E começando a semana, dia 28 do 10, ele, que tem pouco dinheiro, né? Bill Gates. Parabéns, meu querido. Solta um pouquinho de grana para nós. Também dia 28 do 10, Diogo Vilela. Parabéns para ele. Dia 29 do 10, Nelson Mota. Olha só, parabéns para ele. Dia 30 do 10, Natália Laje. Parabéns, minha querida. E dia 31 do 10, ontem, né? As bruxas, a todas as bruxas, parabéns pelo seu dia, né? E as bruxas de todo mundo, né? Foi ontem o dia das bruxas. E agradecendo mais uma vez o nosso especial de Halloween, que foi um sucesso em audiência. Todo mundo gostou muito. Fizemos um programa especial pensando em vocês. E também quero dar parabéns a uma gatinha que já teve no circuito, que fez aniversário dia 28 do 10, que é Isabela Sampaio, que já esteve aqui no estúdio, né? Inclusive está aqui nos estúdios na gravação. Uma festa com a gente antes... Já passou a festa, mas ela está aqui com a gente, que é a semana dela. Foi dia 28 do 10, filha de Vânia Suster. Beijo para você, gatona, e muitas felicidades, porque um presentão você já tem que é uma mãe dessa, né? O resto, Deus abençoa, com certeza. E agora, né? Depois de parabenizar essa gatinha, a gente tem que soltar aí o artista misterioso para você que está em casa ganhar prêmios. Solta aí para a gente quem será esta personalidade. circuitodesucessos, arroba gmail.com, para ganhar mais um par de ingressos, e sem dúvida alguma, né? Ir comigo, ao cinema, se quiser ir comigo. Se não quiser ir, vai com quem você quiser, porque é um par de ingressos, né? Então você vai assistir também um teatro depois também, que tem direito, mas o filme que você quiser, pipoca também, que é importante, hein? Assistir filme sem pipoca não é a mesma coisa. Então tudo pago pelo circuito, circuitodesucessos, arroba gmail.com. A dica é, mais uma vez para você que está sintonizado agora, é arriscar neste programa. O que é que este programa tem o tema hoje do quê? De pagode. Então você que está em casa, a dica está aí. Tem a ver com o pagodeiro, esse artista misterioso. Então agora a gente chama eles no palco do circuito. Jovens recentemente na carreira, né? Ele já tem a juventude ao seu favor, que é muito bom. E eles cantam pela primeira vez no palco do circuito, lançando o seu CD, que eu vou mostrar aqui para vocês, olha. Que já autografaram para mim, eles autografaram dentro, viu gente? Mas está autografadíssimo aqui. Grupo Motivo, no palco do circuito, para vocês! É isso aí, circuito. A gente vai swingando mais ou menos assim. Música de trabalho, jogo de amor, composição minha, de Jeguinho Alves, mandar um grande abraço para o meu parceiro. Fazer um pedacinho delas para vocês aí, para vocês aprenderem a cantar. Começa mais ou menos assim. Vai parar O meu coração de vez Vou chorar Me dê só um minuto pra falar Já sofri Esperando por você Olha aqui Não quero ser apenas opção Me diga quem Pode mudar As regras Desse jogo De amor Meu coração Tem a impressão Que você Só me quer Pra fazer amor Depois me deixa Você vem Faz o que quer Depois não liga Me faz enxergar Que eu não sirvo pra mais nada Você tem que entender Que por mim Você é amada Pra fazer amor Pra fazer amor Depois me deixa Vai parar Você vem Você vem Composição de quem Minha e de um parceiro Diego Alves Deve estar acompanhando a gente Com certeza E tem mais um integrante Vamos deixar um abraço Tem o Diego Novelli Que não pode comparecer Esse que é o teu parceiro De música também Não Esse é o Diego do grupo Diego Alves é meu parceiro de composição Inclusive no nosso disco Tem quatro músicas nossas Minha e do Diego Parceria Esse aqui Que eu tava mostrando Pra galera Vou pegar aqui Que a gente tá ao vivo Inclusive a música de trabalho Que a rapaziada do grupo Confiou aí No nosso trabalho A gente como compositor A gente fica muito feliz Principalmente em usar A nossa própria canção Como música de trabalho Legal Parabéns pela música Bom compositor Cantar bem Você canta As suas recomendações Foram boas Mas aí eu tenho que ter Minha opinião Eu já dei minha opinião No ar Porque aqui Robson Dias É sinceríssimo Até demais Obrigado Daqui a pouquinho Vocês cantam mais pra gente Você que tá em casa Não sai daí Não sei quem é fã deles Continue aí Porque eles vão cantar mais No palco do melhor Porque agora eles cantam pra gente Eles Primeira vez Todos os integrantes No palco do circuito Eu tenho que apresentar Com muito carinho E espero que eles voltem sempre Porque as portas estão abertas Aqui no circuito de sucessos Pra vocês aqui Grupo Na hora certa No palco do circuito Vamos embora Mais uma composição minha Que vai tá no nosso CD Se Deus quiser Já é de madrugada O sono já bate intenso Procuro nas estrelas do céu A razão de tanto sofrimento Então tento perguntar à lua Como vou driblar tantas barreiras Para que eu consiga então Encontrar a tal felicidade O sol já vem nascendo O novo dia já chegou E ainda não tenho a resposta A razão do desamor Viajei Até o sasso espaço sideral Eu já rodei o mundo todo Em busca do par ideal Mas sigo a minha procura Vou em frente Vou correr atrás Pois quero acabar com a sina De chorar Junto ao cais Viajei Até o sasso espaço sideral Eu já rodei o mundo todo Em busca do par ideal Mas sigo a minha procura Vou em frente Vou correr atrás Pois quero acabar com a sina De chorar Junto ao cais Na hora certa Vamos que vamos Sucesso no palco do circuito E vocês curtiram aqui Parabéns a vocês meninos E composição tua né Fala um pouquinho dessa composição aí né Desse sucesso né Isso Mais uma composição minha Que é mais uma que vai estar no nosso CD Se Deus quiser Como eu disse Tem muitas composições de Jean Souza também Algumas parceria minha e dele Segredo né Estamos terminando Ah com certeza né Suspense Se Deus quiser vai entrar Se eu não me engano Cinco ou seis músicas nossas né Nossas autoridades E também vai entrar duas do O Leozinho, o Elisinho e o Henrique e o Dudão Grande parceiros de muito tempo Que fizeram a Azul Sem Fim Fizeram o Trajetória agora Que o Perkins também regravou Que legal O Leozinho é meu vizinho O Dudão é meu padrinho de música Que bom Enfim O Elisinho e o Henrique Já gravei duas músicas deles É extremamente meu amigo E o Daniel Monteiro também Que está no Sueto Mandou duas músicas pra gente A gente vai escolher entre as duas aí Se Deus quiser Vai entrar no CD Mas pretende ter quantas faixas? Umas 13? A ideia é 13 13 É 13 E essa que já de trabalho A gente está Vai ser a faixa bônus Que a gente já tem trabalhando Há algum tempo Todo mundo já conhece Essa música melhor Então o pessoal que está em casa Já sabe Fica ligadaço Quem sabe eles vêm lançar Aqui no especial de Natal Bom presente pra vocês Padrinhos bons ele tem Vamos agora contar com a sorte Porque a vida é de sorte também Agora no palco do circuito Ele que já fez parte de grupos E agora está na sua carreira solo No palco do circuito Canta pra gente agora O seu sucesso Digo Viana É mais ou menos assim a história Foi dessa vez que eu perdi o meu juízo Tão dividido por você agora estou Brinquem com fogo Ando correndo do perigo Um coração, duas metades Me pedindo amor A namorada que me aquece Que me envolve Mas te vejo Perco o sono Quero te beijar Já não consigo controlar a ansiedade Duas paixões dentro do peito Não vou aguentar Porque quando você passa Aumenta o meu desejo Louco pra te amar E minha namorada já tá percebendo Que eu vou terminar No refrão Eu não te esqueci E nem sei porquê No meu coração só dá você Hoje decidi Só falta você Para o nosso amor prevalecer Eu não te esqueci E nem sei porquê No meu coração só dá você Hoje decidi Só falta você Para o nosso amor prevalecer Vem! Lá, lá, iá, lá Lá, lá, iá, lá Lá, lá, iá, lá, lá, iá Lá, lá, iá, lá Lá, lá, iá, lá Lá, lá, iá, lá, iá Digo Viana no palco do Circuito Agora, meu querido, fala um pouquinho do seu CD que eu vou estar deixando mostrando aqui Que eu já estava preparando aqui, né? Para você que está em casa ver o CD dele, né gente? Pode falar, meu querido Então, esse é o CD, Mais Que Amizade A canção que eu cantei agora foi a Coração Dividido Já está tocando em boa parte do ABC Paulista Inclusive na Grande São Paulo também Logo mais em todas as rádios aí para a galera conhecer um pouco mais também Com certeza Desde já quero agradecer a você, né? Que a gente já tenta trazer o Digo faz um tempo A agenda dele está lotadaça E eu quero agradecer, ele está nesse dia especial Que é um dia só de pagode Porque o Circuito é um programa que cada semana é diferente E hoje vocês fizeram mais uma vez a diferença Porque o pagode também está na história aqui do Circuito de Sucesso Obrigado também por você estar aqui também Opa, eu que agradeço o Robson Agradeço a rapaziada do Grupo Motivo também E na hora certa aqui, rapaziada da maior qualidade E um beijo especial para os meus fãs Facebook, Orkut, Twitter Logo mais estamos aí, tá? Muito obrigado pela presença de todo mundo aí É isso aí, vamos tweetando Vamos mandando recado Porque esse bloco encerra A gente vai para o próximo bloco Daqui a pouquinho Não sai daí não que a gente vai para o intervalo Último bloco com os pagodeiros Dando tchau, seus contatos Mas contatos profissionais, viu? Daqui a pouquinho a gente volta com mais Para vocês! Até mais! Tchau! 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 Obrigado.